E aí, garotão, tá certo? Eu tenho 1,82 metros. Foi por 1 centímetro, Angélica. Mas maldito, quanto mede a sua tchutchuca? Angélica tem 1,65 metros. Acertei? Acertou. Minha altura, 1,65 metros. Agora com a loiruda, qual o signo do seu gatinho? Ariano, Ariano demais. É o mais, Ariano. Ares. Ah, parabéns. E será que ele acerta o seu, Angélica? Meu signo é Sagitário. Essa, se ele não souber... Sagitário. Então, indo bem. Agora lembra pra gente qual a data em que vocês começaram a namorar. Tem duas datas. Ai, acho que essa vai babar. Essa não vai dar certo. Dia 10. 10 de janeiro. Tomara que ele fale essa. Olha, nós temos duas datas pra comemorar. Uma no dia 10 e uma no dia 14. Mas é confidencial. Ih, fiquei curiosa. Pena que a Angélica escolheu só uma. Mas vamos em frente. Qual a música que marcou o namoro de vocês? Olha, são muitas fases, são muitos anos juntos. Então, cada fase, uma música nova, né? Agora, tem uma canção que a gente pode colocar, que é a da Marisa Monte, Tribalistas. Eu não sei se tem uma música da gente. Acho que nesse momento a gente tá curtindo muito. Toda vez que toca, a gente fica cantando, parecem dois malucos. Que é aquela música dos Tribalistas, que a Marisa Monte canta, que é o tema da novela das oito. É, você é assim, um sonho pra mim. Bom, a música dos Tribalistas que vocês adoram é Velha Infância. Vocês não lembraram o nome, mas a gente deixa passar. Ops, Angélica, qual a parte do seu corpo que ele mais gosta? Eu acho que ele gosta do meu abdômen, da minha barriga. O abdômen. É, boa, boa, boa. E no corpão do Maurício, qual a parte que você mais gosta? A bunda. É uma bundinha assim, linda. Não sei, ela gosta muito das mãos. É, Maurício, sinto lhe informar, mas você errou. Quero saber agora qual o presente que você deu e que ela mais gostou. Tem um que é significativo na nossa vida, que foi um anel de brilhante em forma de coração. E é tudo diamante. Aí quando você abre, tem um coraçãozinho de ouro lá dentro. Quer dizer, acho que esse deve ser o que ela deve ter dito, não sei. Ah, logo que a gente começou a namorar, ele me deu um anel que tinha um coração dentro, assim, super lindo. Que eu vivo falando, tomara que ele lembre disso. Que é um anel que abre, assim, tem um coraçãozinho. Eu adorei, acho que foi o que mais gostei. Aí, garoto, você foi na mosca. Agora lembra qual o presentinho que ela te deu e que você adorou? Todos eu tenho um carinho especial. Agora eu vou dizer, então, o último que eu recebi. Que eu acabei de fazer aniversário há pouco tempo, ainda estamos no mês de abril. E no dia 3 de abril que eu fiz o meu aniversário, eu ganhei um óculos de presente. Que eu precisava ganhar, um óculos muito bonito. E ela realizou esse meu sonho. Então, fica esse, fica o óculos. Aí ele adorou o último presente que eu dei pra ele. Um óculos, que ele ficou amarradão e tal, saiu com óculos. Botou o óculos na hora, assim, ficou feliz da vida. Acho que foi isso, o último presente que eu dei. Isso, agora vamos falar de carinho. O que que você faz pra ela se derreter toda? É, macaca igual a mim, gosta de massagerar o pé, tal, não sei o quê. Mas tem um lugar que ela gosta bastante, que quando vai dormir, quando eu faço curuto aqui, que eu faço aqui, ela vai dormindo, vai adormecendo. Onde eu mais gosto de ter meu carinho é na cabeça. Eu gosto de cafuné, de curuto. É, somando acertos e erros de cada, a gente conclui que eles até que se conhecem muito bem. E a gente aqui do video show adorou fazer esse perfil. Beijo. Beijo, te amo. Um beijo, amor.